Prejudica a cidade, é uma área urbana dentro do aeroporto, e é jogado tudo quanto é tipo de animais, vários tipos de lixo, e quando chove, a maioria dessa água vai direto para a cidade. Muita caatinga, fumaça, às vezes queimam. Eu tenho fazenda aqui, ao lado, muito descaso, por causa do mau cheiro, fumaça para a minha área, essa jogação de venena, e o setor norte, o garimpo do arroz, várias famílias aqui embaixo, tem a barragem do garimpo do arroz, que é uma área alagada, o setor norte é o maior setor da cidade, onde esse lixo, esse lixão prejudica a cidade. É muito tempo jogando praticamente o lixo dentro da cidade. Uma situação muito difícil para o município de Almas, com tanto recurso da mineração, e nada é feito, só um tempo de campanha que faz essa campanha de promessa de fazer o aterro sanitário. Sei que a conta vai vir para a população, mas cedo ou mais tarde vai vir, com doença, câncer, e outras doenças que a pessoa não vai saber de onde vir, mas a situação é dentro do lixão. Então, a gente mora na cidade, queremos umas coisas melhores para o município, né? Isso aqui está irregular. Então, espero que, através dessa notícia, as coisas mudam, né? Aqui são despejados lixo hospitalar, pneu de caminhão, gado morto, cachorro, cavalo, tudo quanto é tipo, está jogando aqui, né? E aqui tem coisa que deveria separar. Então, o pessoal da cidade também joga muito lixo aqui, né? O mau cheiro, de vez em quando, queimam, colocam fogo, a fumaça vai para dentro da cidade. Já teve caso pior. Agora, de vez em quando, eles estão tampando, contaminando o lençol freático. E essa fumaça vai tudo para dentro da cidade. Setor norte, para a Rua Velha, e as chacas, os pessoal que mora aqui perto. Porque não dá nem um quilombo da cidade esse lixão. Sendo que tem outras áreas para colocar, fazer esse aterro sanitário. Todos os dias, de manhã, meio-dia, de tarde, tem ele, tem caçamba da prefeitura também. Tem o outro caminhão do lixo, maior do que esse. Então, é um vindo e o outro saindo. Sempre tem isso aqui. Tchau. 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 Tchau.